Olá a você que acompanha o Edição Extra na nossa TVA. No programa dessa semana vamos debater sobre alguns dos principais assuntos abordados, algumas ações principais dos nossos deputados, dos 40 deputados estaduais, e também vamos dar uma pincelada no cenário eleitoral em Santa Catarina. Para abrilhantar e aprofundar o debate estão conosco os jornalistas Paulo Chagas, da TVBV de Lages, do portal Lages Hoje e do blog paulochagas.net. E também o Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, do nosso querido Oeste. Muito bem Paulo, suas considerações iniciais, sua saudação aos nossos telespectadores. Muito bem Fabiano, que bom estar de volta com vocês e proficiarmos junto com o Fabiano esse bate-papo bastante informal dos assuntos que são realmente de relevância na Assembleia Legislativa, entre outros. E estamos no teu aguardo. Um abraço a todos. Fabiano Rambo, tua saudação inicial, tuas considerações iniciais. Tudo bem Fabiano, Paulo, uma alegria estar com vocês mais uma vez. Especialmente nesse programa que a gente tem um carinho muito especial por esse espaço, pela TVAW, enfim, pelos colegas que nós encontramos aqui com certa frequência. O Paulo, que é esse grande colega aí do Meio Oeste, eu diria do Planalto, Serrano Catarinense, você Fabiano aí do Litoral e com toda certeza na extensão da 282, nós vamos levar todas as nossas informações e comentários sobre os assuntos de hoje. É isso mesmo. Já geograficamente todo mundo estabelecido e bem citado, vamos abordar agora uma questão fundamental para Santa Catarina, para a história da nossa gente, do nosso povo, do nosso Estado, que são os 200 anos da imigração alemã no Brasil e 195 anos da imigração alemã em Santa Catarina. Em comemoração aos 200 anos da imigração alemã para o Brasil e os 195 anos da imigração alemã em Santa Catarina, a Assembleia Legislativa promoveu uma sessão especial. Na ocasião foram homenageados municípios, instituições, personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do Estado, da nossa cultura e também da nossa questão econômica. A sonoridade foi proposta pelo deputado Ivan Nats, que é de Blumenau, Blumenau é uma cidade marcada pela descendência germânica. Paulo Chagas, é um momento importante para falar um pouquinho da história, literalmente, do nosso Estado, da nossa gente. É, Fabiano, mas eu quero também registrar aqui o abraço ao amigo Fabiano, que a gente sempre se encontra por aqui também. Mas, muito bem, eu acho que esse tipo de comemoração, esse tipo de homenagem, ela não deve, obviamente, ficar restrita somente no campo dos alemães, da imigração alemã. Mas, nesse ponto específico da imigração alemã, ela é realmente uma homenagem que talvez precisasse. E depois é uma data emblemática, são 200 anos, e a gente sabe que isso tudo representa para Santa Catarina, o que isso tudo representa para Santa Catarina, tendo esses imigrantes que conseguiram também traduzir de uma forma bastante importante no campo econômico, numa evolução de comunidades, e principalmente em cidades como Blumenau, Rio do Sul, entre outras cidades, que são destaque hoje com essa população, com essa gente, que tem uma força de inteligência, de participação em termos comunitários, e conseguem traduzir muito bem uma experiência junto com a população brasileira e com as demais imigrações, como eu citei lá no início, que a gente teria que dar também atenção à imigração italiana, austríaca, entre outras, e isso tudo reflete positivamente. Nós temos que ter esse tipo de reconhecimento a essas pessoas, porque hoje elas contextualizam e fazem parte da nossa sociedade de forma harmônica, ou seja, bastante integrada. Então está de parabéns o deputado Ivan Nath quando propôs essa iniciativa, e nós estamos aí exatamente para enaltecer ações nesse sentido, valorizando quem quer que seja que esteja hoje no nosso país. Qualquer tipo de imigração, hoje inclusive com imigrações haitianas, venezuelanas, e a gente tem que destacar também outras imigrações mais recentes, como as haitianas, as venezuelanas, todas elas também têm uma repercussão, um impacto bastante forte hoje na economia e na sociedade brasileira. Então, nesse sentido, a gente precisa sim sempre dar essa contextualização, embora estejamos numa data significativa de 200 anos da imigração alemã. essa também, claro, nesse ponto precisa ser enaltecida diante de iniciativas dos nossos parlamentares e o reconhecimento, inclusive, da sociedade catarigã. Fabiano Rambo, além das entidades representativas e prefeituras, as homenagens incluíram personalidades atuais e em memória, que se destacaram no cenário estadual, nacional e até internacional, em áreas como artes, ciência, a área poética, política, esportes, economia e negócios. A sessão especial contou com a parceria e o apoio da FCC, Fundação Catarinense de Cultura, que desde o início deste ano criou a Comissão do Bicentenário da Imigração Alemã para a realização de eventos comemorativos sobre o tema. Na tua região, Fabiano, no oeste também a questão italiana é muito forte, como bem já apontou o Paulo, mas a imigração alemã é emblemática para o Brasil e para a Santa Catarina. Sem dúvida. E tem uma questão muito importante, viu, Fabiano? Sobre o cerimonial, a professora Sueli Petri, que é uma grande pesquisadora, é uma pessoa muito importante dentro da cultura, ou da pesquisa da cultura germânica em Blumenau. Foi uma das homenageadas. Ela tem muitos artigos publicados, tem obras publicadas e realmente ela conversa muito bem sobre esse tema da imigração. Blumenau é uma cidade antiga dentro do contexto catarinense que recebeu muitos imigrantes alemães. O oeste de Santa Catarina recebeu imigrantes alemães a partir do Rio Grande do Sul. E se a gente pegar das primeiras colônias aqui fundadas no oeste do estado, elas datam a partir do início do século XX, entre os anos de 1910 a 1915. Então, ou seja, se a imigração alemã começou no ano de 1824, nós já temos aqui, então, cerca de 80 anos muitos alemães, muitos deles da Alemanha mesmo, se instalando em municípios como Itapiranga, lugar da primeira Oktoberfest, que Blumenau hoje realiza com tanta maestria e ainda o município de Itapiranga realiza. na minha região, a colonização alemã também é muito forte, mas estes vieram da região de Santa Cruz do Sul, Venâncio, Aire, Selbach, que é de uma região mais central aqui do Rio Grande do Sul, provenientes especialmente da região de Homsrich, que inclusive é o dialeto alemão que se fala aqui na nossa região oeste. e destacar que o alemão, ele tem, junto com a cultura italiana e polonesa, um papel crucial na formação do oeste catarinense. Por ordem, chegaram os alemães, depois os italianos, os poloneses. Hoje, o Paulo lembra de outros imigrantes que aqui participam do desenvolvimento de Santa Catarina. Lembrou dos haitianos, dos venezuelanos, que no caso da minha cidade, hoje, já representam, Paulo, 5% da população. Então, olha quanta gente que isso já é. Imigrantes provenientes de outras cidades, de outros países, com outra cultura ainda. E o Brasil é exatamente isso. Aquilo que Nelson Rodrigues um dia escreveu, que o brasileiro tem a síndrome do cachorro vira-lata. Que, se a gente levar pelo lado negativo, pode dizer que a gente não tem identidade. Mas, se a gente pensar pelo lado positivo, que é aquele que eu gosto de pensar, é que a nossa adaptabilidade, a nossa recepção às culturas e a nossa forma de entender toda essa formação cultural que permeia esse país em Santa Catarina é o que nos faz ser o que somos, grandes, fortes, tanto socialmente quanto economicamente. Muito bem. Pela pronúncia do Fabiano, até suspeito que ele fala um pouquinho do alemão, viu? Ali, quando ele citou a origem dos alemães da poésia. Nada. Eu não entendo absolutamente nada. 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 Eu não entendo nada. Mas, agora, curiosidade, viu, Fabiano? Aqui, na nossa região, falar o dialeto alemão, o Hunswick, é uma questão interessante, porque muitas, muitas pessoas falam e escrevem. Agora, se você pegar o alemão de Blumenau, já tem mais pessoas que falam o chamado alemão gramatical, que é aquele que se fala especificamente na Alemanha, que o alemão do Brasil não é bem o alemão que se fala lá na Alemanha, assim como o talhão que se fala aqui, não é o italiano que se fala lá na Itália. Curiosidades. Muito interessante que Santa Catarina é um estado realmente diferenciado também por esses aspectos. Paulo, antes de esgotarmos de Fabiano o assunto da imigração alemã, o deputado Nath citou um dos pontos, além dos alemães, europeus em geral, serem povos organizados, trabalhadores, respeitosos, enfim, características muito marcantes, inteligentes, desenvolvimentistas, empreendedores em geral, mas há também a questão para nós, catarinenses, do turismo. O Fabiano já deu uma pincelada sobre a Oktoberfest, Itapiranga pioneira, mais uma grande festa alemã do Brasil, das Américas e a segunda do mundo em Blumenau. Isso realmente move a economia, a cultura e também nos faz vibrantes com essa questão germânica, não é, Paulo? Com certeza. A Oktoberfest hoje tem toda uma característica alemã e tem essa fundamentação a partir de Itapiranga, até esqueci também de citar, porque eu já morei lá no oeste de Santa Catarina, moro em Chatequó, e estive muitas vezes lá em Itapiranga e isso tudo, claro, a partir dessa cultura germânica espalhada pelos praticamente os quatro cantos de Santa Catarina, a Serra Catarinense até não tem tanta participação germânica, nós temos aqui talvez a cultura japonesa, os imigrantes japoneses no município de Frei Rogério, onde há uma colônia japonesa e também a participação dos japoneses em São Joaquim e tudo mais. Então, praticamente, em termos de imigração, a Serra Catarinense tem poucas, diante da perspectiva e no Estado de Santa Catarina, bem diferente do que tem hoje a cultura alemã, que está praticamente espalhada pelo Estado de Santa Catarina. Então, a cultura a partir da Oktoberfest, inclusive, reflete em exemplos. A Serra Catarinense já estuda a sua Oktober Serra. Não sei se seria nos ritmos ou na característica alemã, não sei se envolveria aqui o chimarrão, envolveria o pinhão, mas aí... Mas a Oktober Serra daí seria também lá por outubro, novembro, não teria mais opinião, teria que encontrar outra característica gastronômica, outra característica musical, eu não sei. Mas a ideia seria exatamente também criar um clima germânico. no ano passado, no ano passado, por exemplo, o prefeito de Blumenau esteve aqui em Ládias em um grande evento fazendo o lançamento da Oktoberfest. Isso tudo animou a Serra Catarinense para essa possibilidade de criar a Oktober Serra, já era para ter acontecido no ano passado, mas não aconteceu. Então, fica aí, pelo menos, um projeto exatamente mostrando a exemplificação da cultura alemã para se implantar também na Serra Catarinense. Eita! Olha, aí fica, inclusive, a dica, o toque aos nossos deputados estaduais para que abracem esse projeto, essa ideia da Oktober Serra, com certeza será muito bem-vinda. Fabiano, já tocaste um pouquinho no assunto Oktoberfest, mas tem também essa característica muito forte da Oktoberfest de Blumenau e também traz o traço do catarinense em geral de superação porque ela foi criada nos anos 80 para levantar o ânimo do blumenauense que estava com a sua cidade arrasada depois de duas enchentes de 83 e 84 históricas e catastróficas, né? Sem dúvida. Foi uma forma que Blumenau encontrou de, além de trazer um pouco de festa, felicidade, reerguer a sua economia. A 1º de Santa Catarina acontece ou aconteceu em Linha Becker, no interior do município de Itapiranga e exportada, por assim dizer, a Blumenau que acabou transformando isso realmente em um evento turístico. Sai de um evento local de comemoração da comunidade para ser um evento nacional e mundial. Então, ou seja, gente, a Oktober, as festas de Outubro, que nós temos Chits and Fest, que é aquela festa do tiro, que acontece em Jaraguá, que também acontece neste ano em outubro. A festa do Marreco, nós temos muitas festividades que acontecem que comemoram esta cultura alemã. Em Pomerode, nós temos a Osterfest, que acontece no mês de março, fevereiro, março, às vezes em abril, que é aquele período da quaresma que festeja a Páscoa, que também é muito bonita. A cultura alemã fica evidenciada. E é esse tipo de ação e turismo que o catarinense pode fazer. Semana passada, viu, Fabián e Paulo? Nós comentamos num projeto que foi aprovado sobre o turismo de comunidade, que é as pessoas fazerem um turismo de maneira mais individual, que é um turismo que Santa Catarina tem muito, que é de você experienciar aquilo que as comunidades tradicionais vivem, como dos pescadores, como até mesmo de alguém que ali da serra que faz algum artesanato. E nós temos aquela turma que lida com apetrechos os campeiros, guasqueiros, pessoas que lidam no campo. É um tipo de turismo de comunidade que a Alesc também já está trazendo para o debate e discutindo. Então, ou seja, nós temos que aproveitar toda essa força que nós temos cultural, transformá-la em informação, diversidade e também em entretenimento, em um entretenimento super saudável, que é esse turismo histórico. Nós temos aí a belíssima coxilha rica, pouso de tropeiros em lajes, nós temos aqui o caminho do Peabiru, que é um caminho que passa aqui por Santa Catarina, corta Santa Catarina, nós não damos tanta importância a ele, nem tem catarinenses que nunca ouviram falar desse caminho. Então, olha quanta coisa, quanta oportunidade nós temos aqui para desenvolver, para chamar a gente para nos conhecer, fortalecer a nossa economia e, claro, valorizar as nossas tradições e culturas. Paulo, antes de encerrarmos esse primeiro bloco, a imigração alemã está vinculada ao turismo em Santa Catarina, sem sombra de dúvida, e o turismo na Serra ganhou destaque, como o Fabiano pincelou, sobre a questão do turismo rural, da convivência, do ambiente, enfim, como está o turismo rural na Serra e o que seria necessário para amplificar ainda mais a questão turística na Serra? Fabiano, eu fico muito feliz em poder abordar um pouco sobre o turismo da Serra Catarinense porque eu, já há dois anos, estou trabalhando no jornalismo do turismo, especificamente da Serra Catarinense. Hoje, há uma ascensão bastante evidente, há uma parceria do governo do Estado, há uma parceria também da própria Assembleia Legislativa através dos deputados que fazem parte da bancada da Serra e existem hoje pontos bastante interessantes nesse sentido. Eu, por exemplo, estou trabalhando num projeto próprio chamado Serra Catarinense e o turismo é aqui. Estou vivenciando nesses pequenos empreendimentos turísticos, ou seja, nos pequenos equipamentos que hoje ainda não foram descobertos pela comunidade turística do Estado de Santa Catarina e nem a comunidade nacional, mas que estão despotando hoje com pequenas obras, ou seja, são algumas cabanas, alguns pontos de festa, alguns pontos de concentração em municípios que não têm uma vocação turística como o Serro Negro, como a Anitta Garibaldi, como o Painel, Palmeira, São José do Serrito. Você não imagina o que é possível encontrar nesses municípios em que a gente não tem uma visibilidade hoje para a potencialidade turística. A pessoa pode sair do Chapecó, passar um final de semana num lugar desses com inúmeras atrações, com a bela da hospedagem e isso tudo hoje eu estou trazendo à tona através deste projeto que eu implantei. Então, o turismo da Serra Catarinense não se resume hoje mais em Malditim, em São Joaquim, em Urubici, em Europema. Está concentrado em todos os municípios da Serra Catarinense e, inclusive, com a participação do SEBRAE agora, criando um roteiro turístico aqui na Serra, exatamente interligando estes pequenos municípios que não têm a vocação turística e dando uma amplitude, uma grande divulgação para que o turista hoje possa encontrar ambientes diferentes em Santa Catarina e bastante agradáveis, Fabiano. Muito bem, depois dessa aula dos nossos queridos e feras Paulo Chagas e Fabiano Ramos, fica aqui também a nossa homenagem aos 195 anos da imigração alemã em Santa Catarina e 200 anos no Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com um assunto que envolve a sua segurança. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta com a edição extra dessa semana abrilhantado pelos colegas Paulo Chagas e Fabiano Rambo. Agora vamos tratar de um tema que mexe com a sua segurança, com o seu dia a dia, com o nosso dia a dia. Comissão aprova PL para proibir entregadores de uso de capacetes em prédios e restaurantes. A Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia da Assembleia, aprovou o projeto de lei que estende a proibição de uso de capacetes em locais públicos e estabelecimentos privados para entregadores em domicílio, os motoboys do delivery. O PL 463-2023 é da autoria do deputado Emerson Stein, do MDB, e foi relatado pelo deputado Fabiano da Luz, do PT, e visa dar mais segurança aos condomínios, estabelecimentos comerciais e aos usuários do serviço, que são muitos em todo o Estado. Paulo Chagas, Medida Acertada? Muito acertada. Eu até, inclusive, Fabiá, achei que essa medida já fazia parte de uma restrição, talvez, por parte dos entregadores a domicílio. Agora, transformando em lei se torna realmente mais objetiva e garante uma segurança mais alta. É realmente importante esse debate, é importante que se transforme em lei, porque existem, obviamente, aqueles mal-intencionados que fazem de compra e que são entregadores de alguma forma e chegam em condomínios e chegam em empresas com o capacete. E, obviamente, cria uma insegurança para quem recebe essas pessoas. Ou seja, tirando o capacete, a pessoa se legitima, a gente vê o rosto, a gente consegue visualizar quem está chegando e a identificação também se tornaria importante, desde que usassem um caixão, alguma coisa nesse sentido, porque esse sistema de segurança acaba sempre ajudando, esse sistema, não, essa lei para ampliar a segurança acaba realmente refletindo em uma tranquilidade por parte da sociedade. E, como eu te disse, eu confesso que há muito tempo eu achei que essa retirada do capacete, mesmo nos postos de gasolina, a gente percebe que o motociclista chega para amastecer e normalmente fica com o capacete durante todo o serviço. E há uma insegurança, há uma preocupação por parte dessas pessoas quando ficam observando essa pessoa se ela não vai agir de forma diferente porque está com o capacete. E muitos se ofendem quando pedem para que retirem o capacete e assim por diante. Eu já apresentei essa situação do motociclista ficar ofendido dizendo quem você pensa que eu sou só porque estou usando o capacete. Mas não é exatamente porque ele está usando o capacete. É porque pode criar uma situação e a gente não tem como confiar quando a pessoa fica camuflada diante desse afepato que é o capacete. É uma máscara que protege toda a cabeça da pessoa. Então, não tem como identificar. Então, é uma medida em forma de lei bastante importante. Iniciativa do deputado Emerson ela é válida e precisamos ter a consciência de que precisa também ser praticada e que em todos os lugares em que essas pessoas chegam com o capacete é preciso que haja uma exigência de quem recebe para poder aceitar a mercadoria aceitar a presença dele no convívio social nesse sentido. Fabiano Rambo a justificativa do projeto em certa altura abre aspas diz assim muitas vezes as vítimas não percebem que se trata de um golpe e com o capacete e o reconhecimento do autor do ilícito se torna impossível fecha aspas é isso mesmo, né? Exato e eu quero chamar uma atenção ao ponto do Paulo eu mesmo achei que isso já era lei eu achei que isso já era um ponto pacificado mas que bom que se não havia legislação agora tem e tem uma questão importante também eu costumo receber entrega se o vivente lá não tirar o capacete viu Paulo e Fabiano eu não recebo e eu sou bem chato digo por favor se identifique certo porque realmente a criminalidade é muito grande é muito alta e quantos assaltos não aconteceram em vários estabelecimentos comerciais com as pessoas entrando de capacete aí houve uma legislação sobre isso os amigos devem lembrar desse momento e agora os entregadores nas residências e especialmente nos prédios então nós temos que ter um certo cuidado é uma questão importante creio que até os profissionais que tem a sua índole boa profissional eu diria já tem essa consciência porque as pessoas para quem você vai entregar o produto não se sentem bem não vendo o seu rosto elas não se sentem seguras em te receber na porta da casa delas então vale a pena esse momento aí de reflexão e importantíssima essa legislação nesse contexto muito bem agora o projeto vai para análise na comissão dos direitos do consumidor do contribuinte e de legislação participativa queremos crer que é fácil de afirmar que deve passar e também deve passar em plenário para que finalmente se torne lei é uma situação que realmente parece óbvia mas às vezes abrecha na legislação parabéns aos deputados por estarem atentos e consertarem essa questão do uso de capacetes que realmente dá vazão a golpistas a bandidos da pior espécie muito bem o segundo tema desse segundo bloco nós vamos falar de proposta apresentada para alteração dos decretos que regulam transferências para as entidades privadas dinheiro público dinheiro dos impostos representantes do governo do estado estiveram na assembleia legislativa para apresentar uma proposta de simplificação do processo de transferência de recursos para as entidades privadas tais como os APAES AMAS rede feminina e masculina de combate ao câncer hospitais filantróficos e por aí a fora a iniciativa atendeu a solicitação da comissão de finanças tributação da assembleia legislativa que vem promovendo uma série de reuniões para tratar do tema de acordo com o secretário do estado da casa civil Marcelo Mendes as alterações referem-se aos decretos estaduais 127 de 2011 e 1196 de 2017 que regulamentam as três formas de transferência de recursos para entidades privadas os convênios os termos de fomento e os termos de colaboração Paulo Chagas dinheiro público que é muito bem investido quando é aplicado corretamente em APAES rede feminina combate o câncer a AMA essa simplificação se como tiver a fiscalização é bem-vinda né é até há pouco tempo alguns dias atrás na verdade houve uma discussão entre algumas pessoas aqui na cidade dos lares exatamente no sentido de como fazer para dar uma colaboração uma assistência no exemplo a essas entidades que realmente precisam isso nós nos referimos a uma entidade que abriga pessoas que vem fazer tratamento para o câncer na cidade de Lares a Casa Colibria que a gente fala o nome dela porque tem uma função social bastante importante e ela depende obviamente de doações e também se falou juntamente com o núcleo de atividades não lembro bem o nome do núcleo junto a CIL para que se tivesse alguma movimentação de que facilitasse o repasse de recursos para esse tipo de entidade através de um fundo alguma forma em que não tivesse tanta burocracia para que se entendendo que essa entidade realmente necessita carece de uma providência financeira ela tivesse uma assistência mais agilizada talvez então agora com essa proposição essa iniciativa da Assembleia Legislativa numa proposta de simplificação da burocracia talvez isso já possa ser um passo a mais a ser contribuído para essas entidades como a Casa da Colibri como a PAI e outras entidades que carecem realmente de uma assistência e que dependem de volumes de recursos oriundos das esferas estaduais e municipais e também federais essa simplificação vem em boa hora com certeza vai ajudar muito e se um dia passarem a discutir a necessidade de a criação de um fundo e que simplificasse ainda mais a necessidade de ajuda a essas entidades eu tenho certeza que elas seriam muito, muito grátis Fabiano Rambo simplificação sempre que eu ouço me agrada envolvendo o poder público mas no caso específico quando envolve somas consideráveis do dinheiro público também é preciso vir acompanhada da manutenção até da perfeição e somente da fiscalização porque infelizmente mesmo nas áreas da assistência social e saúde a gente vê pessoas que muitas vezes se aproveitam da questão dos recursos para mal feitos sim Fabiano tem duas situações que são bem importantes a primeira delas é justamente do controle porque a sociedade precisa saber se esse dinheiro está chegando ao seu destino correto e final nós temos obviamente muitas instituições de controle no Estado a própria controladoria do Estado nós temos o Ministério Público temos o Tribunal de Contas do Estado nós temos inúmeras formas de acompanhamento através dos portais de transparência dos poderes então tem esse aspecto e tem o aspecto da burocracia por si só que é aquela disfunção que o governo apresenta do excesso de assinaturas do excesso de certidões do excesso de papel do excesso de coisas que talvez poderiam vir mais ágeis para que o recurso chegasse em mãos logo quantas e quantas situações em que houve uma catástrofe uma dificuldade que a sociedade enfrentou e o dinheiro demorou a chegar porque não tinha assinatura de algo porque faltou um processo ser encaminhado ou ele precisava de uma certa quantidade de horas para ser aberto então tudo isso acaba fortalecendo a descredibilização do Estado na sua eficiência e isso tudo a sociedade também não mais admite porque com o mundo digital o governo precisa ser digital nós temos de simplificar especialmente para algumas áreas que são fundamentais falamos de assistência social e saúde por exemplo quando se fala em saúde você tem que resolver logo quando se fala em assistência social é porque alguém está precisando muito dessa atenção então simplificar se torna uma maneira importante de o Estado ser mais ágil e menos burocrático ser mais atencioso para com o cidadão e eu creio que se retirar algumas etapas com o controle que o Estado apresenta não teremos problemas também de fiscalização e acompanhamento vocês devem lembrar da situação do PIX que ficou assim chamado que depois nós chamamos de TEBS transferências especiais voluntárias que foi uma discussão judicial foi para o parlamento o parlamento se manifestou e hoje é uma realidade ele existe é um processo muito menos burocrático vai o dinheiro tem que vir a prestação de contas e aí há essa análise da prestação de contas do Estado do Tribunal de Contas enfim e aí se dá o aceite ou não então são esses pequenos ajustes de procedimentos que fazem com que a máquina pública seja mais eficiente muito bem as ações desse processo dessa simplificação incluem redução no número de assinaturas necessárias a desburocratização no preenchimento do plano de trabalho pelo concedente a exclusão da ação pré-empenho a simplificação na sistemática de prestação de contas parcial a simplificação do demonstrativo de atendimento dos requisitos para transferências voluntárias a famosa DART para quem trabalha no poder público e a dispensa de apostilamento para pequenas alterações do plano de trabalho Paulo Chagas só que nessa relação rápida quanta burocracia no nosso país e a gente precisa trabalhar nesse sentido tentar desburocratizar acelerar a chegada dos recursos mas sem perder o foco na fiscalização também essa é uma verdade a fiscalização por mais que se desburocratize por mais que se tire uma série de ações que complicam o repasse desses recursos a fiscalização a prestação de contas não pode ser deixada de lado é preciso ter aí o mínimo de exigências o Fabiano falou em várias certidões negativas e tudo mais isso na verdade faz parte de um processo a gente aqui como empresa hoje também está liberando toda hora negativas para a prestação de contas até por uma simples campanha nos nossos espaços de comunicação então diante de toda essa perspectiva está aí uma iniciativa importante essa desburocratização essa facilitação para que esses recursos cheguem de forma mais rápida porque a gente entende também que esses órgãos essas entidades precisam de uma atenção especial e eu acho que a partir de que se conseguir a fiscalização com a agilização tudo se resolve da maneira mais prática está aí também mais uma iniciativa prevista pelos deputados estaduais e que se entrar na prática e realmente funcionar vai ajudar muito esse aspecto social muito bem por uma sugestão do deputado Marcos Vieira do PSDB presidente da comissão de finanças da Assembleia Legislativa foi fixado um calendário de trabalho e de ações para que esse projeto ande rapidamente e no dia 9 de outubro as partes do poder executivo e da Assembleia Legislativa terão uma nova reunião para definir os encaminhamentos mais uma iniciativa importante do parlamento estadual o segundo bloco do edição extra dessa semana fica por aqui com a participação brilhante dos colegas Paulo Chagas e Fabiano Rambo nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com um assunto que certamente mexe e muito com a sua vida que são as eleições 2024 até já muito bem você que acompanha a programação de qualidade da nossa TVA estamos de volta com a edição extra dessa semana que é abrilhantado pelos colegas Paulo Chagas e Fabiano Rambo e agora esse último bloco vai ser todo dedicado a esse assunto que está na pauta de todos nós e mexe com a vida de todos os catarinenses e brasileiros que são as eleições municipais do dia 6 de outubro e onde houver segundo turno no dia 27 de outubro Paulo Chagas como estão as coisas na Serra no Planalto Serrano na Grande Lages enfim como está o panorama aí nessa reta final mas olha a campanha política da cidade de Lages traz uma diferença neste pleito de 2024 traz duas candidatas mulheres e três candidatos homens cinco ao todo e há uma possibilidade então de pela primeira vez na história Lages eleger uma mulher há essa possibilidade entre as mulheres está a deputada federal Carmen Zanotto do Cidadania e também Cláudia Brat do Partido dos Trabalhadores são as duas mulheres nos homens existe um candidato de extrema esquerda do PCO os outros dois homens trazem então aí a presença do ex-prefeito Eliseu Marques o outro candidato do União Brasil o Lio Marim ele vem como novidade e a gente não sabe hoje quem é que é o favorito embora exista uma polarização entre Eliseu Marques e Carmen Zanotto que vem sofrendo de certa forma uma pressão pelo fato de ela ser deputada federal e aí tem aquela história toda para que ela fique na esfera federal governando recursos e não venha para lá então são essas particularidades que nós estamos vivenciando na campanha política da Serra de Santa Catarina muito bem detalhada a leitura do nosso querido Paulo Chagas sobre Lares cidade importante que já deu inclusive governadores mais de um ao estado de Santa Catarina e de Lares vamos para o oeste Pinhalzinho que é próximo a Chapecó Fabiano Rambo pela importância da cidade de Chapecó não poderíamos deixar de dar uma pincelada dentro da tua visão sobre como está a campanha em Chapecó mas pode também se referir a nossa querida Pinhalzinho Bom, começamos por Chapecó está tranquilo bem tranquilo o cenário obviamente que é muito favorável a João Rodrigues atual gestor do município ele que afirma que é sua última candidatura à prefeitura da capital do oeste e concorre contra João Rodrigues dois importantes nomes do partido dos trabalhadores que é a deputada Luciane Carminha Nath e o deputado Pedro Uxay mas que tem feito uma campanha bastante tímida eu até diria desta forma e João Rodrigues faz mais campanha aos outros do que a si mesmo essa é a verdade porque está com um cenário bem favorável realmente a ele da Davidsfal do novo é a novidade da eleição mas o novo não tem tempo de TV de rádio enfim ele não não tem expressividade midiática eletrônica que é o caso do rádio e da TV mas a campanha em Chapecó é muito tranquila muito calma realmente uma campanha sossegada eu diria desta forma em Pinhalzinho nós temos três candidaturas e como colagens meu caro Paulo Chagas temos duas mulheres concorrendo nesse pleito não é a primeira vez que mulheres participam do pleito entretanto pode ser a primeira vez que Pinhalzinho pode ter uma mulher no poder executivo que é as chapas encabeçadas por Fabiana Merigo do PT e Signorati também do PT a Francie Verland do PP com Alessandro Beltrame também do PT Ladir Cassol do MDB e Leonir Betanin do MDB certo então são essas as composições e pelo que se sente é uma campanha bem equilibrada é uma campanha bem acirrada mas não violenta é uma campanha que eu diria tranquila e aí eu acho que é isso que o eleitor espera uma campanha de proposta uma campanha em que os candidatos façam as suas visitas claro que hoje não é mais possível em Pinhalzinho fazer como se fazia antigamente visitando de casa em casa mas de alguma forma de alguma maneira as visitas acontecem em algumas questões mais estratégicas na região oeste também se a gente for a maravilha nós temos duas candidaturas com o Vinícius do Progressistas e o Sandro Donati do MDB então que polariza uma disputa no vizinho município que tem cerca de 22 mil eleitores Pinhalzinho tem 15.468 então está calmo viu pessoal é uma questão bem tranquila e a gente espera que a consciência do eleitor esteja limpa tranquila que ele possa exercer o seu direito de voto com responsabilidade votando naquele que lhe acredita ser a melhor opção para governar o município e faço aqui a fala que tenho feito em muitas das ocasiões os próximos quatro anos serão quatro anos difíceis serão quatro anos complicados do ponto de vista da gestão e do ponto de vista econômico porque vem reforma tributária e ainda nós não sabemos como ficará o caixa dos municípios teremos uma eleição presidencial em 2026 e uma eleição estadual e ano que vem é o primeiro ano de uma nova gestão e o segundo ano desta nova gestão é a eleição que tenderá a ser uma eleição também muito acirrada e aí fica a pergunta de como vai estar neste caso os municípios por isso que digo que serão quatro anos bem difíceis muito bem Paulo o Fabiano Rambo citou um número vamos dizer assim emblemático e até mágico para esse processo que nós estamos vivendo em 24 que é o ano de 2026 e nós a eleição majoritária federal e estadual de 26 passa pelas eleições municipais de 24 em Santa Catarina não é diferente e como já também foi muito bem colocado pelo Fabiano um dos personagens que deve estar muito presente em 26 é o atual prefeito de Chapecó João Rodrigues que o que tudo indica tem um processo reeleitoral muito bem encaminhado tanto é verdade que percorre vários municípios estratégicos fazendo campanhas para os candidatos do seu partido o PSD na outra ponta temos o PL do governador Jorginho Mello inclusive se licenciou por 12 dias para também ir a ponta ir aos municípios considerados mais estratégicos para apoiá-los e pedir o voto para os seus candidatos esses dois personagens me parece que inevitavelmente Paulo vão estar em lados opostos em 26 ou essa não é a tua avaliação a tua leitura olha Fabio é assim porque eu acompanho também muito de perto a situação lá de Chapecó e como outros municípios a gente hoje tem a participação em portais de Chapecó de Ciúma Grande Florianópolis e somos obrigados de certa forma a acompanhar muito mais de perto essas candidaturas e o que se prevê no futuro lá em 2016 é um embate muito forte entre o possível talvez candidato ao governo do Estado da Catarina João Rodrigues ele que está com uma eleição praticamente garantida nessa reeleição em Chapecó praticamente não se vê muita força dos adversários mas ele já tem essa perspectiva de buscar espaço a nível estadual e deverá ser o grande componente do atual governador Jorginho Mello como você já citou até o final deste mês ele está percorrendo o Estado de Santa Catarina começou ali a sua liberdade para fazer a campanha ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro em cidades como Balneário Cantu Navegantes Cajarim Palhoça Criciúma Tubarão enfim e a partir disso então agora Jorginho Mello vai ter que depois dessas eleições avaliar qual vai ser o quadro das eleições no sentido de quantos municípios serão serão se irão concor dentro da sua conjectura do partido do liberal e aí então fazer uma avaliação para projetar o que vai pensar em fazer em termos de campanha para a reeleição a partir de 2026 assim se segue então teremos com certeza um embate entre o João Rodrigues do PSB e Jorginho Mello em 2026 é uma expectativa bem mínima Fabiano Rambo ainda sobre essa questão do Oeste nós temos também o PT Partido dos Trabalhadores ele é muito forte no Oeste em termos de bancada de deputados dos dois federais um é do Oeste deputado Pedro Kizai e os quatro estaduais são da região tanto que dois estaduais do PT estão concorrendo em Chapecó numa chapa pura isso é uma tentativa de fazer alguma frente ao prefeito João Rodrigues mas me parece que estão longe desse intento tanto que o prefeito tem aí percorrido vários municípios e se coloca para 2026 quando em 22 o grande adversário entre aspas do atual governador Jorginho Mello foi o PT na figura de Décio Lima essa situação em Chapecó pode dar uma enfricancida no PT com vistas a 2026 Fabiano Pois é essa é uma eleição muito emblemática para o Partido dos Trabalhadores colegas explico porque em Chapecó nós temos uma situação em que os candidatos do PT colocaram os seus nomes à disposição mas também estão pegando firme na campanha essa é a verdade e João Rodrigues já disse olha não sou mais candidato e todos nós sabemos que o grande desejo de João Rodrigues é ser candidato ao governo ou ao Senado então isso faz com que os partidos se movimentem não mais neste tempo mas mirando dois mil e vinte e oito perfeito agora vamos lá tem uma situação voltando ao Partido dos Trabalhadores que houve uma distensão de composições que o PT tradicionalmente fazia no Oeste e a pergunta é o PT vai diminuir de tamanho ou o PT mantém a sua base e é essa pergunta que ainda ninguém tem a resposta agora eu quero ouvir dos dois colegas que certamente acompanham e depois antes de encerrar vou dar uma pincelada da minha visão aqui na capital mas quero ouvir de vocês a eleição em Lages o Paulo pontuou bem polarizada entre dois candidatos mas não tem grandes fatos que chamem tanta atenção estadual Chapecó tranquilíssimo o cenário agora em Criciúma nós temos uma situação emblemática envolvendo justamente um candidato do PSD e um candidato do PL e é onde está se travando o maior combate isso também tem a ver com 26 né Paulo com o PL e PSD numa das cidades que é base que é polo do PSD e que o PL pretende vamos dizer assim tomar o poder é verdade eu já começo a lembrar que o Jorge Monello como governador ele está empenhadíssimo em ter uma representatividade eleita lá na cidade de Criciúma Ricardo Guidi é o candidato dele e é por isso inclusive que levou a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro até lá para realmente dar esse impulso esse favorecimento à candidatura de Ricardo Guidi mas de qualquer maneira também vem fazendo um trabalho bastante forte o candidato da situação o Vaguinho Espíndola e ele mesmo criada a situação da prisão de Cresce salvado e ele tem feito hoje praticamente nas ruas um apelo muito grande tentando fazer uma ligação de perseguição de inocência e de tudo mais até contrariando os dados da justiça e isso é uma questão que a gente não vai entrar muito no debate mas de qualquer forma são situações diferentes que o Vaguinho não perdeu muito espaço mesmo tendo essa situação vivida hoje pelo atual prefeito Pedro Salvaro ele segue a campanha de certa forma bem visto e já com relação a Ricardo Guidi há agora talvez com a participação do ex-presidente um crescimento de novo da sua campanha ainda não tivemos nenhum número de pesquisa para ter esse tipo de comprovação mas está muito forte a campanha entre esses dois eles polarizam hoje lá em Criciúma e a gente não sabe quem pode no final das contas vencer esse pleito na capital do Carbano Fabiano Ramo o embate PSD-PL raiz lá na base que deve se repetir em 2026 como é que você está acompanhando a eleição de Criciúma cidade importante estratégica pois é eu tenho acompanhado de perto a eleição em Criciúma para ser sincero em Criciúma inclusive que teve a presença do ex-presidente Bolsonaro ainda não se sabe o impacto que isso trouxe efetivamente para a campanha do deputado Ricardo Guidi hoje candidato a prefeito Vaguinho Espíndola do PSD chegou de última hora porque o candidato era para ser o Arleu da Silveira então interessante eu diria que uma das eleições mais acirradas de Santa Catarina estará em Criciúma gostaria também de chamar atenção que nós vamos ter segundo turno nas cidades de Joinville e Blumenau e Florianópolis em Florianópolis também nós temos uma situação interessantíssima que eu vejo como uma eleição de Topazio Neto atual prefeito e de Dário Berger ex-prefeito aí nós temos Lela temos o Marquito que também são nomes fortes aí tem outros nomes como Pedrão que concorre e o segundo turno deverá ser eletrizante na capital de todos os catarinenses tá no segundo turno se houver em em Joinville mas o cenário está muito favorável pelo menos em tese ao Adriano Silva do do novo né mas os partidos nestes casos sem exagerar no tom estão estão mirando mais 2028 especialmente em alguns municípios onde há essa condição de reeleição ou seja marca a posição esse ano mas olhando para 2028 quando se tem uma eleição de começo ou de recomeço muito bem nós estamos com o nosso tempo já estourando só vou dar uma última pincelada Fabiano e Paulo aproveitando o gancho do Fabiano na capital nós temos três cidades em Santa Catarina apenas três que podem existe a possibilidade do segundo turno em 27 de outubro Joinville Florianópolis e Blumenau em Joinville como bem colocado se tudo caminhar como vem mostrando os cenários inclusive de consumo interno que mostram a realidade liquida no primeiro turno Florianópolis apesar Fabiano dessa perspectiva dos vários candidatos nomes fortes ex-prefeito Dário, Marquito um deputado estadual atuante Pedrão já foi o vereador mais votado o próprio Lela que tem o PT o apoio do presidente Lula enfim mas também não se surpreendam se houver definição no primeiro turno em favor do prefeito Topazio Neto que tem uma administração bem avaliada e que acabou se firmando como uma novidade na eleição pois em 2020 foi coadjuvante do ex-prefeito Jean Loureiro e era sua estreia eleitoral agora a primeira eleição de fato com o Topazio Neto na cabeça mas ele vem até o momento se havendo muito bem e em Blumenau é onde a perspectiva mais forte no momento de haver segundo turno embora o candidato favorito pelo menos é o que mostram os dados o Egídio Ferrari deputado estadual do PL mas pode haver sim o segundo turno contra o Daíl Tramontinho do Novo contra a deputada federal Ana Paula Lima do PT que é a esposa do presidente nacional do SEBRAE Décio Lima que já foi prefeito duas vezes da cidade então esse é o cenário dos três maiores municípios uma breve pincelada agradecer demais ao Paulo Chagas do portal Lages Agora TVBV blog paulochagas.net enfim um grande jornalista um grande colega uma referência da comunicação na Serra e no Estado de Santa Catarina e não é diferente agradecer demais também a ti Fabiano Rambo pela participação 30 segundos para os amigos para as considerações finais antes de encerrarmos a edição extra dessa semana que foi diferenciado e brilhante como sempre o portal Lages Hoje Fabiano de qualquer forma um abraço a vocês obrigado pela participação eu fico sempre grato em ser convidado e fico aí à disposição para o futuro valeu muito o nosso bate-papo dessa vez forte abraço obrigado é uma satisfação estar com o Paulo estar contigo Fabiano e todos os telespectadores aqui da TVA até uma próxima muito obrigado novamente aos dois pelo brilhante programa nós vamos encerrando aqui o edição extra dessa semana você que nos acompanhou muito obrigado e fique com a programação de qualidade da nossa TVA tem muita coisa boa para você e se inscreva no canal